A Malmé não vai à montanha, mas a montanha veio. A Malmé, você sabe que isso é uma das coisas mais insistentes por parte não só da nossa produção, mas de pessoas que telefonam, pessoas que pedem. Ih, o Areno Suassuna, cadê a pauta do Areno Suassuna? Eu sei, mas ele não pode vir, ele não está querendo vir, ele não pode viajar. É verdade que você tem medo de andar de avião? Não, eu não gosto de viajar, seja de avião. Agora, acho que avião é a pior viagem de todos. Eu não gosto de viajar de coisa nenhuma, mas gosto de ficar na minha casa. Mas, engraçado, Jô, eu não tenho muita personalidade. Todo mundo dizia, é bom viajar, viajar é muito bom. Aí eu dizia, é mesmo, viajava, achava ruim, não sabia o que era. Aí eu dizia, é o avião. Depois, não, é o carro. Aí eu viajava de carro, achava, até que aos 58 anos eu descobri que eu não gostava de viajar. Isso é uma felicidade completa. Isso depois de ter viajado durante anos, afim. É, e tomar de cafezinho é outra coisa, eu não gosto de cafezinho. Só descobri, aos 60 anos, eu descobri. Eu dizia, é porque é quente, eu tomava quente e me queimava. Aí eu tomava frio, eu achava cedo, até que aos 60 anos eu descobri que não gostava de cafezinho. E todo brasileiro gosta de cafezinho, eu pensava em gostar, mas não gosto não. Ariano, eu queria falar um pouquinho do romance da Pedra do Reino, que é um livro esgotado há 20 anos. Um livro sensacional, um livro que é um marco na nossa literatura. Quando é que vai haver uma reedição? Olha, João, é um pouco culpa minha. Eu sou meio complicado nesse negócio de edição. Por um lado, aconteceu uma coisa desagradável. Eu até não gosto nem de dizer, porque parece que fui eu que dei o azar. Mas o editor, o editor que editou a Pedra do Reino, quebrou. Não sei se foi por causa da Pedra do Reino, quebrou. Aí passou muito tempo sem editar, sem editar. Quando agora ele se recuperou? Aí eu estou inventando outro romance e eu vou incluir a Pedra do Reino nesse romance. É por isso que eu não tenho... Qual é a próxima editora que você pretende quebrar agora, depois? Olha, eu ainda não tenho a editora escolhida. Ainda escolhida. Eu vou pedir para a gente usar esse microfone mesmo, porque o outro está reverberando muito. Você se incomoda ou não? Não precisa tirar uma e desliga. Toninho, corta ali e vamos em frente. Antes da gente continuar nesse papo de literatura, eu queria que você contasse uma história que eu soube através do Luiz Mendonça, uma história que se passa com os militares de 64, quando você foi lá defender o pessoal do Movimento de Cultura Popular do Recife, junto ao general Justino Alves Baixo, do 4º Exército. Como é que foi isso? Não, olha, não foi o general Justino, não. Não? Não. Eu me vali do fato de ser amigo do nosso querido crítico de música e de literatura, Andrade Muricy. O irmão dele, mais moço, o general Antônio Carlos de Andrade Muricy, tinha a fraqueza de gostar de música e por aí a gente se tornou amigo dele. Então, quando os meus amigos, considerados na época subversivos, começaram a ser perseguidos, eu fui lá falar com o general Muricy e ele me atendeu várias vezes a proposta, não só do Luiz Mendonça, como de várias outras pessoas. E aí resolveu, mas tem uma história de como é que se, o negócio de chegar até os Estados Unidos, como é que se ensina um camponês, tinha um texto do MCP que ensinava um camponês a chegar a pé nos Estados Unidos, você não lembra dessa história? Eu me lembro, isso foi uma das coisas que acusaram o pessoal do MCP. E o texto dizia o quê? O texto dizia, eu acho que era um negócio de vai de posto S em posto S, não é? E chega lá. E no estante chega lá, é. Aí o general falou isso para você e você respondeu o quê? Eu disse, olha, não leve essas coisas em conta não, porque essas coisas no posto S é verdade mesmo. É verdade mesmo e não tem que se perseguir os intelectuais somente por causa disso. Por causa de uma bobagem de gasolina. É, pois é. Mas já que você falou aí em história, deixa eu lhe contar uma história. Você perguntou ao público se o público ainda conhecia a palavra mucica. Ah, é verdade. Mucica que é cacuente, tique nervoso, tique nervoso. Então, aqui, na época do bonde, na época do bonde, existia um bonde chamado o bonde Zé Pellin. E o bonde Zé Pellin tinha dois bancos, as pessoas ficavam, no começo tinha bancos comuns, normais, as pessoas ficavam de frente. Mas, atrás, eram dois bancos, ficavam todos, chamavam o cara duro, porque a gente ficava olhando um para o outro assim. Cara duro, era o nome do banco? Era o nome do banco, né? Dos bancos, os dois bancos. Aí, no bairro do Espeiro, existia um camarada que tinha dois apelidos. Era Calando Elétrico e Benedito Mussica, porque ele não controlava os movimentos, não. Ele era... Então, ele chamava-o Benedito Mussica. E um dia, eu vou contar a história em termos de real, não é, do dinheiro real, porque vai ficar mais compreensível. Então, Benedito Mussica entrou no bonde Zé Pellin com a mulher e ele sentou-se num cara dura e a mulher sentou-se no outro, porque os outros lugares já estavam ocupados. No momento em que o cobrador chegou junto dele, que não havia borboleta não, o cobrador chegou junto dele para cobrar, ele deu uma nota que seria hoje de 50 reais e custava, digamos, 50 centavos a passagem. E ele foi apontar a mulher. Mas, quando ele foi apontar, ele se descontrolou aí. Aí, o sujeito deu um real e 50 de troca. Ele pagou e apontou a dívida. Pagou por todo mundo. Hoje em dia, não se usa mais essa expressão? Essa expressão de Mussica? Bom, eu uso, mas eu sou meio antigo, não é? Os os aí, a juventude, eu não sei, mas eu uso, continuo usando. Eu acho uma expressão deliciosa, tem algumas expressões típicas do Nordeste, que eu acho que são de uma riqueza impressionante. Você sabe que eu assisti aqui no Recife, eu estava casado na época também, em Lua de Mel, com Tereza Austregésimo, uma atriz de quem, aliás, já tinha escrito há pouco tempo, elogiando o trabalho dela. Nós fomos assistir aqui no Teatro Princesa Isabel, em 19... Santo Isabel, Santo Isabel. Teatro Santo Isabel. Santo Isabel, perdão. No Teatro Santo Isabel, que eu soube que está reformado agora, é verdade? Teatro Santo Isabel, a estreia em 1960, acho que em janeiro de 1960, da Pena e a Lei. Sim. Que era um espetáculo maravilhoso. Porque tinha aquele ato que era tudo... Onde de bom gosto. Viravam... É verdade. Os atores viravam mamulengos. Tinha o Cabo Rosinha, que odiava ser chamado de Cabo Rosinha, pelo apelido, essa coisa de pessoas que odeiam apelido, é verdade. É verdade. Você conhece alguém aqui, alguma figura típica que tenha esse ódio? Esse homem mesmo de quem eu contei a história, ele tinha horror a ser chamado de Benedito Muzica, né? Verdadeiro horror. Tem outra história muito boa dele, João. Diz que uma vez, era tempo de carnaval, e ele entrou no bode, novamente no bode de espieiro, né? E ele vinha com a mulher dele, e era na época que as mulheres têm uma coisa que varia muito a moda, né? E nesse tempo, as mulheres tinham uma moda estranha, que... Aqui saía uma espécie de platina feita com as dragões de Del Monte Afoncente. E era cortada embaixo, não é? Cortada embaixo. E a mulher dele era, não sei se eu estou comprando, era um pouco gorda. Era gorda mesmo. Era gorda, já vou dizer assim mesmo. Era gorda. Aí, saiu um pouco assim da... Do corte? Aí lá vinha um bêbado, você falou em bêbado, aí lá vinha um bêbado... Aí quando viu aquela coisa saindo, deu uma tentação, ele... Atenção mesmo? Deu um aperto. Aí, Benedito Mussica puxou o revólver para atirar. Mas aí ele... Pá! Atirou para trás. Aí disse que vinha um bombeiro, vinha um bombeiro subindo o ônibus, arrancou aquele... Aquele caramba do chapéu do... Aí o bombeiro saiu da carreira e disse que chegou lá no patel dos bombeiros, disse... Seu comandante não deixa... não deixa bombeiro nenhum ir ao bairro do espirinho. Então, a perseguição aos bombeiros lá, eu ia... Não fiz nada, levei um tiro. E daqui a pouco a gente volta com mais Ariano Suassuna. A Cria são baseados de uma forma, quer dizer, de uma maneira geral em personagens da nossa cultura popular. Quer dizer, quase que arquétipos, quase que tipos, que já estão bem enraizados na nossa cultura. Mas tem algum personagem que seja criado em cima de alguém que você tenha conhecido? Tem, 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 Jô, muito. Eu, eu, às vezes eu, eu me baseio em personagens da literatura de cordel, né? Às vezes, mas às vezes me baseio em pessoas reais. O Chicó, do Alda Copar de Sida, existiu, morava em Itaperuá, minha terra, no setor da Paraíba, e se chamava Chicó. Eu botei o nome dele mesmo. O nome dele mesmo. Era uma figura... E ele ficou sabendo disso, dessa homenagem? Não, não, eu, eu, eu procurei me certificar. Ele já tinha morrido, entendeu? Eu, 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 eu tive mais liberdade por causa disso. Mas, viu, olha, o Chicó tinha umas histórias ótimas. É, é, ele uma vez, repare que coisa, para nós todos, para Denise, para você, para mim, para todos nós que somos do campo da arte, isso é uma história maravilhosa porque mostra o direito do sonho e da fantasia sobre o real. Eu simpatizo muito com os mentirosos. Por causa disso, não é? Evidentemente, eu não gosto do mentiroso que mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Não é? Não é? Agora mesmo eu estou cultivando um, era aqui em Pernambuco, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse que o pai dele é o maior produtor de mel de abelha do Estado, porque conseguiu fazer um mestiço de abelha com vagalume. Fez um cruzamento de abelha com vagalume e o mestiço trabalha de dia e de noite, a luz das velas. É uma beleza isso, não é? Repare, não existe não, mas de dia existir. É verdade. E aí ele inventa, não é? Tinha que ser inventado. Não é verdade? Pronto. Foi bem. Aí Chicó, Chicó estava contando, ele gostava muito de contar a história, assim, para um público. E a gente começava a achar graça e aí ele começava a mentir mesmo. E ele começou a mentir, mentir. Aí quando ele estava bem entusiasmado, chegou um antipático, não é? Um sujeito desagradável. Aí disse, não, essa história não foi assim não. Eu estava lá e vi, não foi assim não. Aí ficou aquele constrangimento assim. Aí Chicó disse, está vendo? Tudo bem. Veja que coisa você fez. Agora estou eu constrangido, todo mundo constrangido. Todo mundo sabe que eu mudo. Ninguém reclama. Agora eu pergunto a vocês, me digam uma coisa, vocês preferem minhas mentiras ou a verdade desse besta? Aí o povo levou lá. Não é verdade, isso é o direito do sonho, hein? Não é o direito, o direito da arte. Claro. Não é verdade. A fantasia? A fantasia, o sonho. Quer dizer que ele era um grande, foi o maior mentiroso que você conheceu? Foi o maior mentiroso. que eu conheci. Foi Chicó. E o maior e o mais lírico. O mais lírico também. Não é? Você estava me contando lá uma história maravilhosa do Camilo de Holanda, que também já morreu. Acho que a gente pode contar. Pode contar, é. Eu não sei, eu sou muito contra, eu sou muito contra, eu digo sempre, eu sou muito contra as pessoas falarem mal dos outros pela frente. Não é? É uma falta de educação. Não é? Constrange quem fala, não é? Constrange quem fala e constrange quem ouve. Não consta nada a gente esperar que a pessoa desse as coisas. Não é verdade? Então, é por aí, eu acho que a gente pode perfeitamente contar a história de Camilo de Holanda. Camilo de Holanda. Camilo de Holanda, Porres, Porres Soares, tio avô de Jô, porque ele fez o prefácio do livro de Augusto dos Anjos. Um prefácio belíssimo. E o outro Oscar Soares acompanhava politicamente meu pai, João Soassuna, não é? Que era político, foi governador a Paraíba, como Camilo de Holanda também. Não é? Isso. Pronto. Agora, eu estava contando a Jô de quem Camilo de Holanda também é parente. É, por parte de minha avó. Por parte de sua avó. Isso. O doutor Camilo de Holanda foi o homem mais roento que já existiu na Paraíba e no Nordeste todo. Era inimigo dele, os amigos não tinham defeito, os inimigos, ele não via nenhuma qualidade. E se não tivesse defeito, ele inventava. era uma figura ronhenta, medonha. E ele inimizou-se, como disse o nome também? Diz, e morreram todos. Morreram todos, a gente não tem ninguém aqui na frente. Ele inimizou-se com um cidadão lá chamado Antônio Pessoa. Aí, quando ele estava no governo, chegou uma pessoa lá da Paraíba no palácio e disse, doutor Camilo, eu vim dizer ao senhor que Antônio Pessoa morreu. Aí ele disse, vão ser três dias de festa no inferno. Imagina que negócio duro, danado. Aí, o, 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 hoje em dia na Paraíba uma palavra assim do governador tem uma repercussão enorme. Imagina naquela época. Não é? Que o governador era uma coisa. Aí, a Paraíba todinha, de repente, a notícia correu, ficou a Paraíba toda empolvorosa. Aí, o arcibispo da Paraíba, do avalto, foi, foi lá no palácio. Chegou lá e disse, doutor Camilo, eu vim aqui falar com o senhor porque está ocorrendo uma história horrorosa. Aí, estão dizendo que quando comunicaram ao senhor a morte de Antônio Pessoa, o senhor disse que ia haver três dias de festa no inferno. Eu estou desmentindo em todo o campo porque uma história dessa não é possível que seja verdade, mas eu quero desmentir com o aval do senhor. Aí, eu disse, não, Donald, pode desmentir porque eu não ia, não pronuncia uma frase absurda dessa. Eu não pronuncia uma frase absurda dessa e vou lhe dizer o motivo. Porque, para a alma de Antônio Pessoa ir para o inferno, era preciso que ele tivesse alma e aquele cachorro não tinha alma. Em segundo lugar, em segundo lugar, é que eu, eu não vou, o diabo nunca me fez mal, eu não vou desejar a ele a companhia de Antônio Pessoa para o resto da vida. isso foi mais ou menos em 1918, quando ele governava a Paraíba. Na década de 30, ele já velho, ele vinha um dia andando na Rua Nova, lá na Paraíba, e, aí, um amigo nosso, Fernando Nóbrega, avistou o doutor Camila, aí aproximou-se e disse, doutor Camila, eu vim lhe dar uma notícia. morreu dona Maritinha, a viúva de Antônio Pessoa. Aí ele disse, que dia triste, Fernando, que dia de luto, um dia triste. Aí Fernando disse, bom, o homem amansou com a idade, né? Ele disse, dia triste, dia terrível, que dia de luto no Instituto Butantan. Então morreu aquela serpente velha, não é? Ela curada. aquela serpente. O que que você, como é que você se sente vendo o sucesso do filme, O Alto da Compadecida, que mais de dois milhões de espectadores já viram o filme. Você viu o filme? Você gostou do filme? Eu gostei muito. E, já que está presente aqui a nossa Denise, estava dizendo a ela, foi a melhor mulher do Padeiro que eu já vi. Não é? E não é que eu estou à frente, não. Concordo. O Quinteto Armorial, o Antônio Nópolis fez parte do Quinteto Armorial. Como é que surgiu a ideia do Quinteto Armorial? Jô, era o seguinte, veja bem, na minha visão, nós que pertencemos ao Brasil oficial, que é o Brasil dos privilegiados, a gente passa, desde muito jovem, a gente passa por uma verdadeira lavagem cerebral. quer dizer, quer dizer, nós somos portugueses arrependidos. E alguns, e alguns, olha, eu tinha uma tia-avó, foi a velhinha mais reacionária que eu já ouvi falar na minha vida. Ela tinha horror a Pedro Álvares Cabral. Quando ela falava em Pedro Álvares Cabral, ela trincava o dente, dizia, aquele é amaldiçoado. Se não fosse ele, eu tinha nascido na Europa. Quer dizer, e normalmente, a nossa classe é quase toda assim. Não, não é? Quer dizer, a classe dominante brasileira no século XIX queria ser francesa. Hoje, quer ser americana. Não é? Quer ser americana. Inclusive, estão criando problemas para os meninos. Tem menino que fica frustrado se não for a Disneyland. Não é? Isso é uma coisa triste, a meu ver, porque eu acho a Disneyland um lugar terrivelmente feio. Aquilo, na minha visão, é o monumento maior que a imbecilidade humana ela ergueu no canto da nossa casa. Eu nunca fui lá, não. Nunca fui, não, nem vou. Eu, quando eu era jovem, dois amigos meus meteram na cabeça que eu tinha que ir fazer um curso na Europa, arranjaram bolsa de estudo para mim, me matricularam num curso lá, e já estava tudo pronto. Quando um deles disse, não, você tem que ir porque um escritor brasileiro não pode conhecer o Brasil sem ir à Europa, eu digo, como é? Que negócio de... então um escritor alemão, jovem, não conhece a Alemanha sem ir ao Brasil. Aí eu digo, pô, eu não vou mais não. Não vou não. E não fui mesmo não. Tá certo? Eu nunca saí daqui, nem saio. Eu já não gosto de viajar. Agora então é que não sai, né? Agora que não sai mesmo. Eu, 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 eu... Existem alguns países que até seria bom, que eu tenho vontade de conhecer. por exemplo, Portugal, né? Eu disse ao presidente Mário Soares, seu parente, ele me deu uma condecoração e no dia me convidou para ir para lá e eu disse, olha, presidente, eu nunca saí do Brasil, mas se eu for algum dia para um país fora daqui, eu vou para Portugal porque é o único povo que na Europa tem o bom senso de falar português. Não é? Então, aí eu... De maneira que eu nunca fui lá como eu estava dizendo, mas aquela minha filha que está ali, a que conversou com o Denise sobre o retrato falado, ela foi e ela disse, ela me contou a minha vida, ela disse, papai, foda-se as coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. um bando de brasileiros lá fizeram lá aquele espetáculo, aqueles bonecos horrorosos, enormes, e os brasileiros comoviam, chorando, adeus, pato-bono, pato-bono do Mickey Mouse, dando adeus, adeus, pato-bono. Você já imaginou, você se comover com o Mickey Mouse, tem a... meu querido Ariano Suassuna, claro que a gente podia parar a noite aqui conversando, quero agradecer demais, de novo, concordo inteiramente, agradeço de novo as gravuras que você me mandou, belíssimas, que estão num lugar de honra merecidamente na minha sala, agradeço esse papo, essa conversa realmente, sabe, irretocável, brigadíssimo pela sua presença aqui conosco. Ariano Suassuna! Uau!